Muitas vezes a gente tem na cabeça que investimento é coisa para rico. Só pessoas ricas conseguem investir, o que é algo totalmente infundado. A gente tem que tirar isso da cabeça que investimento é coisa para rico. A gente consegue comprar ações com R$10, com R$5, eu já consigo ser acionista de uma empresa. Ser dono de uma parte daquela empresa e ter direito a receber parte dos lucros daquela empresa conforme a participação que tu tem. Então, por exemplo, se tu é dono de 1% da empresa, tu vai receber até 1% dos lucros da empresa. Então, é sempre de forma proporcional. Eu consigo investir num título público com a partir de R$30. Eu consigo investir num fundo de investimento que investe em dólar, por exemplo, num fundo cambial com a partir de R$500. Existem várias alternativas. Eu quero investir no mercado imobiliário, eu consigo investir em fundos imobiliários com muito pouco dinheiro. Tem fundos imobiliários que o valor de uma cota custa R$3, R$4. Então, o investimento não é coisa para rico. Muitas vezes a gente tem essa preocupação porque investidores, quais os investidores que a gente já ouviu falar? São geralmente pessoas que têm muito dinheiro. Porque ninguém sai dizendo por aí, ô, tudo bem? Meu nome é Vinícius, eu sou investidor. Ou ninguém sai dizendo por aí quando a gente pergunta, ah, qual é o teu trabalho? O que é que tu faz na tua vida profissional? Ninguém diz, ah, eu sou engenheiro e sou investidor. Ah, eu sou arquiteto e sou investidor. Ah, eu sou administrador e sou investidor. Ninguém sai falando por aí quem é investidor. Então, a gente tem na cabeça aquela imagem de que o investidor é o cara multimilionário ou bilionário. E só eles podem ser investidores, porque investimento é coisa para rico. Então, a gente já ouve isso, já enxerga só investidor que tem muita grana e tem esse embate.